E fala galera, beleza que vos fala, é o Dragon trazendo um videozão rapidão, deixa eu só organizar aqui as minhas telas Que saiu agora, já está no live, você já pode ir lá e pegar novas missões secretas pra você conseguir já nesse evento dos Psyops e etc E da Rosa Negra também, e como é que você faz essas missões? Também é muito simples junto com o que já aconteceu com a da Samira Então essas duas novas missões secretas vai te dar ícones e vai te dar um baú com chave Hextex todo novo É só você fazer duas coisas, você tem que jogar 5 partidas com o campeão dessas duas facções Ou seja, se você quer pegar o ícone da Psyops, tem que jogar 5 partidas ou de EZ, ou de Sona, ou de Vai, ou de Shen, ou de Mastery Não é todas juntas, 25 partidas, 5 com cada uma, mas 5 com uma delas em sequência E aí na quinta partida você vai ganhar um ícone, no caso desses, da Psyops E se você quiser o ícone da Rosa Negra, que tem outro ícone, você vai ter que jogar de Pyke, ou de Victor, ou de Kale, ou de Zed Também não é 20 partidas, são 5 com um deles em sequência Após isso você vai ganhar um ícone na sua conta, referente ao dos quais você quis pegar, o da Rosa Negra ou da Psyops E aí em seguida, você coloca esse ícone no seu perfil e joga mais 5 partidas com um desses campeões da facção que você colocou no seu perfil E daí vai vir um baú Hextech totalmente gratuito na sua loja, dentro do seu, lá no seu perfil Pra você poder abrir e ganhar alguma skin, algum fragmento, ou enfim, o que você puder ganhar de graça Então boa sorte a todos e essa foi só uma evento surpresa Eu vim trazer pra vocês, eu sou o Drago, já estou ficando por aqui, eu fui e tchau